Com aquele jeitão, a Bianca de Doni vai trazer as informações dessa ocorrência braba na cidade de São Roque, assalto à casa de uma família, três bandidos logo cedo. Bianca. É, Rodrigo, logo pela manhã dessa segunda-feira, três homens invadiram uma residência ali no bairro Gabriel Pisa, é um bairro bastante residencial da cidade de São Roque. Eles entraram armados, encapuzados, essa residência é da sogra do prefeito da cidade, do Butuíça, eles entraram, fizeram aquele esparramo, né, Rodrigo? Fizeram aquela bagunça na casa, reviraram por tudo, segundo aqui informações do próprio prefeito que encaminhou uma nota pelas redes sociais, essa ação durou cerca de 10 minutos. A polícia foi acionada até o local, ninguém até o momento foi preso, esses homens teriam fugido em um carro, eles fizeram aquela reviravolta na casa, mas só levaram aparelhos celulares. Agora, a gente está aqui em frente, a polícia civil, né, aqui de Sorocaba, porque as investigações, elas só começaram, né, Rodrigo? Porque agora o intuito, o objetivo é identificar essas três pessoas. A gente que vem relatando com bastante frequência esse tipo de situação em São Roque, né, assalto, furto, roubo, então agora a polícia civil já foi acionada, já foi feita toda uma perícia ali na casa da sogra do prefeito, o objetivo agora é identificar essas três pessoas.